Música O São João da terra da Bacaba de Bacabal levou uma multidão recorde ao Centro Cultural. Apresentações de quadrilha e bumba-boi. Música Devido o sucesso recorde de público que aconteceu no São João da Bacaba que lotou o Centro Cultural. Quem foi agradeceu o prefeito Edivan Brandão pela organização que ficou para a história de Bacabal. Eu estou achando uma festa bacana, está sendo incrível. Acabei de chegar, mas eu estou gostando bastante. Qual é a nota que vocês vão? Eu achei a organização beleza. Eu daria 10, né? Gostei bem, o palco está bacana, o som também está, as atrações também, cantores da terra, cantores de fora. E hoje eu vim prestigiar o Bios Pizeira. E gostou, né? Gostei, bastante gente, bem animada. E é isso, é importante, é isso. Por enquanto, o importante é isso. A gente se sentir seguro. Rapaz, eu estou achando muito bom. O São João em Bacabal já teve muito São João. Mas que nem esse, já não teve não. O prefeito Edivan Brandão está de parabéns. É uma festa muito maravilhosa. E eu só tenho a agradecer. Está bom demais. Olha o multidão adiante aí. Gente demais aí. Ele deu uma oportunidade para todo mundo esse ano. Os esperantes, os ambulantes, não estão pagando energia, não estão pagando nada. O prefeito Edivan Brandão está de parabéns. E eles estão só agradecendo, só tenho a agradecer. Porque o que ele está fazendo em Bacabal, já todos os prefeitos já fizeram também, faz. Mas ele está fazendo muito mais. Qual é a nota que o senhor dá para o São João? A nota para o São João e para ele também. Eu dou nota mil. Nota mil. Nota mil. São João 2022, ele está prometendo e está dando vez para os artistas da terra. E é muito bom quando isso acontece. E Bacabal está de parabéns. Foram poucos dias, mas dias bons. Qual é a nota que o senhor dá para o senhor? Nove e meio. No palco, artista bacabalense e Bil do Piseiro fizeram a festa animando o povo de Bacabal. No palco, artista bacabalense e Bil do Piseiro fizeram a festa animando o povo de Bacabal. A alegria estampada no rosto de cada vendedor ambulante de cerveja do Centro Cultural no Arraiá da Bacaba. Acompanhe agora a satisfação e a alegria de todos. Seu Conceição, como é que foi as vendas de cerveja aqui, refrigerante para vocês? A venda está boa. A vicha não tem uma banda muito grande. A banda que está, está servindo. Está vendendo. Está vendendo, né? Está. Mas pegou prejuízo aqui? Não, não, não. Mas ganhou um dinheirinho, né? Não dá para escolar. Você pagou alguma coisa na barraca aqui? Aqui não se paga nada. Tudo é por conta do nosso perfeito. Então vocês não pagaram nada? Nada. E deu para vender bem, né? Estamos vendendo. Ah, rapaz, o evento está bom. Estou vendendo bem, graças a Deus. Está bom, o evento está bom. Lindo, lindo, lindo. Valeu a pena vir para cá? Valeu a pena. Eu faço tempo que eu trabalho aqui. Eu tenho 27 anos que eu trabalho aqui no Centro Cultural. E esse ano foi melhor? Foi, foi bom. Foi melhor. Os artistas da terra e vocês venderam bastante cerveja e a senhora até um churrasquinho. É, os artistas da terra foi maravilhoso. Estamos vendendo bem, graças a Deus, né? Venda pegou prejuízo? Não, não. Não vai ver prejuízo agora, não. O Navorete, como foi as vendas para você aqui? Não, foi boa. Não vou dizer que foi ruim. Para mim não foi ruim, não. Só se é ruim para os outros. Para mim não está sendo ruim, não. Vendeu muita cerveja? Muita cerveja, água, água de coco, redibo, tudo. Não tem nada ruim. Não teve prejuízo? Não, graças a Deus. Eu acho que ninguém vai ter, não. É, e foi um arraiá com os artistas da terra valorizando a casa e o arraiá foi bom. Está vendo uma multidão aí. Foi, está bom, está bom. Graças a Deus tem que reclamar não, né? E dá para vender nem meia-noite se a gente já vender a cerveja quase toda. Está quase acabando já. A primeira vez que eu venho trabalhar aqui também. A primeira vez até eu pagar um dinheiro aí. Deu. Valeu, Júnior. Valeu, pessoal aí. Eu assisti para o programa. Que bom, né, galera? Não, deixa eu falar de ver. A gente hoje na cidade de Bactau. Então está tudo certinho aqui. Como é que a senhora viu essa atitude do prefeito de Vambanga, não? Com essas barragas que você não pagaram, não? Ah, gostei demais. Como foi as vidas de cerveja para você aqui? É, Rassual, Vitara, tudo para sair. Pegou para você? Não, até agora não. Graças a Deus que está vendendo tudo. Graças a Deus. Além da cerveja, o que é que a senhora está vendendo aqui aí? Eu estou vendendo lanche, caldo, prontinho. Está saindo. Dá para ver, pô, antes de meia-noite já saiu fazer tudo de lanche. Está saindo. Está saindo. Graças a Deus. E aí Eu estou vendendo lanche, caldo, prontinho. Mamãe Vamos lá, vamos lá.